No B baixo, vai fazer a passagem e o Olaf só ganha a informação e agora vai cravar ali por cima, vai recuar, pode ser pego na passagem, consegue ainda sair com vida e vai se reposicionar, já tem jogador pra ajudar ele que é o Nico, toma na jaca, vai pro chão, vamos ver o Olaf pra tentar encurtar, tem ali o Taco já encostado no vagão do óleo, vem as Smokes pra atrapalhar, gasta ali a sua HE, o Guardian chega pela ligação, vem ali a Molotov, o Fer, avançou, levou o dele, olha só o Fer, vai levar quem sabe o terceiro, mas o Guardian consegue a troca, 4 contra 2 agora, é pra fechar, é pra acabar, é pra garantir o título, a equipe da SK, mas o Ren levou o Farley e o Taco, se posicionou muito bem, surpreendeu o Ren, é só o Guardian, é só o Guardião, consegue levar o primeiro, pelo amor de Deus, ele não, um clutch de novo não, vamos lá, 2 contra 1, C4 plantada e o Bolts, finaliza a SK, é mais uma vez campeã com essa line, 4 campeonatos com a line, 3 títulos pra ele, sensacional, a SK garante mais um, vai levantar mais um caneco, a estante tá ficando pesada lá na Gaming House, não tá aguentando tanto o troféu, a equipe brasileira, novamente no topo do mundo e agora fez, e numa MD5, é pra mostrar quem é que manda, Kepão. E mostra, prova, que é o melhor de 2017, isso aí, põe na mesa, é mais um caneco da equipe da SK, melhorou, melhorou muito aí no seu lado. E o Bad Fallen tá em ação. Ele cravou antes, ele cravou, ele falou, a gente vai ser campeão, e é isso aí, o Taco levanta o troféu. Tomou, mas faz parte, faz parte. E agora, o Taco vai levantando o troféu, e parabéns aqui. Tá pesado, o troféu é grande, né, tá mais pesado do que o Taco imaginava, rolou um beijinho ali pra servir de desculpas e tal, mas tudo bem, tá tudo certo. Rapaz, o troféu, olha só, tá pesado mesmo, hein, deu pra ver, é um troféu de respeito, um troféu de peso, eu diria. É, o troféu tá mais pesado que o Bolt, né, então é complicado aí, mas parabéns aqui pra esse cara, né, jogou fino nessa treta, foi até o overtime, e mais uma vez, tomou por que que é o melhor time do gol, e botando a equipe da FAZ, o All-Star realmente não deu pé, e mostrando que realmente o All-Star é brasileiro. Exatamente, se havia alguma dúvida, não há mais, a equipe da SK é a melhor equipe do mundo, e não tem pra ninguém, não tem como, confia na SK, confia no verdadeiro. Pode fazer panela, pode fazer reunir todo mundo, mas não. Pode fazer Dream Team, pode fazer o que quiser, porque aqui é Brasil, CS GO, é Brasil, sempre foi, e vai continuar sendo, quer dizer, não sempre foi, o CS pelo menos sempre teve ali o Brasil, enfim. Ó cara, o Sherry. E a gente vai mostrando mais uma vez que o Brasil tá com tudo, olha o sorriso, olha a cara do Kergan, olha a cara do Fer, pra mostrar ali a diferença, obviamente. São os dois lados, né, e mais uma vez parabéns aqui pra SK, eu acho que mostrou mais consistência dentro aí, de todos os mapas que foram jogados.